Esse é o caiaque pinguim da Kayaker, ele tem 2,70 de comprimento, ele pesa 20 quilos e aguenta até 110 quilos. Essa embarcação é composta por duas alças para facilitar na hora da gente carregar, tem esses extensores aqui na frente, onde a gente pode prender alguns objetos, essas ranhuras aqui são os fincapés, onde a gente pode apoiar o nosso pé e juntamente com esse banquinho de EVA, dá o maior suporte para a nossa lombar, então quando a gente fizer a força aqui na perna para remar, a gente vai estar totalmente apoiado, tanto no pé quanto na lombar, o que vai trazer para você um maior conforto na hora da remada. Além disso, a gente tem alguns furos aqui no caiaque que são os drenos, o que é um dreno? O dreno é quando entra água dentro da embarcação, ela automaticamente vai sair por esses buraquinhos, então você pode ficar bem tranquilo que esse é um caiaque super estável, super seguro e muito confortável. Além disso, aqui atrás tem um bagageiro, também com extensores, onde você pode levar um volume maior de objetos. Lembrando que a base dele, o casco dele é bem reto, então é uma das embarcações mais estáveis que a gente tem no Brasil. Para a gente transportar essa embarcação é muito simples, basta a gente virar o barco de lado, ele é composto por duas alças laterais que vão facilitar na hora de carregar, então eu seguro firme nessa alta, agacho, encosto ele no meu quadril e puxo ele para cima. Pronto, aí eu já consigo ir remando. Pronto, aí eu já consigo ir remando. Pronto, aí eu já consigo ir remando.